Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixe o seu like. E não se esqueça da loja assombrada.com.br e lá você vai encontrar a caixa assombrada do mês de janeiro com o tema 2024, Good Vibes. Para a gente começar o ano com coisas boas, bonitinhas, que tragam Good Vibes. E por isso, você vai receber nessa caixa, ó, Pedra Sodalita, que é a pedra do ano de 2024, certo? Vocês vão receber também o colarzinho, um colar com uma botija, uma garrafinha, tá vendo? Aqui, ó, uma garrafinha. E aqui dentro você pode colocar aí o perfume, um olhinho essencial, tá? E a gente vai enviar um olhinho também para vocês. Não está aqui agora, mas vai, além disso daqui, vai o olhinho para você, ó. Se você quiser passar para, né? Para, né? Ai, ai, relaxar. Ó, e é, também é feita com a pedra lápis lazuli, tá? Lápis lazuli, enfim. Que também, é, pode ser considerada uma pedra aí deste ano, tá? E mais uma coisa que vem para melhorar as energias do ambiente, que é sempre bom, eu amo. Sempre gosto de ter um sino dos ventos. Para mim é tranquilizante. E ele ajuda a melhorar as vibrações do seu ambiente. Certo? Então você vai receber o sino dos ventos, vai receber pedra, garrafinha, essência, olhinho para colocar na garrafinha onde você quiser. É, tem um calendário muito fofo também, que você vai receber, ainda não estou com ele. Tem a receita, enfim. Enfim, coisinhas muito legais e, ó, toalhinha, né? Só boas vibrações. Bom, pessoal, então, dito isso, vamos para o relato de hoje, que é este. Minha irmã fez trabalho em outra vida e levou três encarnações para descobrir e conseguir desfazer. Vixe! Esse é o título de todo aqui. Então vamos lá, vamos saber essa história. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Esse relato não terá nomes reais, tá? E, na verdade, não é nem meu. Foi um amigo meu, que, sabendo que eu gosto de escutar os relatos, me contou uma história que aconteceu com a irmã dele. Então eu só estou relatando aqui com as palavras dele. Tá, então agora que é o amigo dele contando essa história. Essa história aconteceu com a minha irmã mais velha e demorou bastante tempo até que conseguimos entender a causa e resolver. Minha irmã nasceu em 1983 e, embora ela tenha tido alguns namorinhos, quando ela tinha 12 anos, conheceu na escola um menino, que vou chamar aqui de Ricardo. Ele era um cara muito bonito, chamava a atenção de todas as meninas da escola. Mas quando ele conheceu a minha irmã, e ela conheceu ele, parece que uma magia muito forte unia os dois. Porque assim, foi instantâneo. Ele não chegou nem a perguntar nada, só sabia o nome dela. E em um dia, no horário do intervalo, roubou um beijo dela. E a minha irmã retribuiu. Todos os amigos deles, como é comum em escola, né? Gritaram, deixando os dois envergonhados. Mas me disse, eles pararam. Pararam nada. Sentaram no chão do pátio, mais longe possível ali das pessoas, e só pararam de se beijar quando o intervalo acabou. Os dois mexeram demais um com o outro. Foi intenso demais. Mas é aí que começa o pesadelo de ambos. Eles se gostavam, se viam todos os dias, mas viviam brigando. Praticamente toda semana era briga. Ele provocava ciúmes nela com outras garotas. Ela, pra não ficar por fora, fazia o mesmo. Os dois brigavam por tudo. Mas também quantos anos tinha, né? Bom, brigavam por tudo, até pra escolher o sabor da pizza. Olha, era bizarro. Nunca vi um casal brigar tanto. Mas e maturidade também, né? Eles se separavam uns dias e logo voltavam. Era sempre assim. As amigas da minha irmã sempre diziam pra ela terminar com ele, que não era saudável o modo que eles viviam. Mas, embora ela terminasse, logo depois voltavam. Era como um imã. Minha irmã passou a comprar revistas de testes. Era muito comum vender esse tipo de revista aí nos anos 90. E fazia todos aqueles testes. Lia sobre os signos deles e até tarô, que vinha de brinde nessas revistinhas, ela tirava. Tudo dizia que eles tinham caminho um com o outro, mas mesmo assim nunca conseguiam ficar juntos. Isso durou dois anos, até que ela, já com 15 anos, resolveu pôr um fim no namoro. E ele foi pra outra escola, no interior, já que o pai dele estava em transferência de trabalho. Ela pensou que com a idade dele... Não, com a idade não. Ela pensou que com a ida dele pra outra cidade, que eles nunca mais iam se ver. E, de fato, demorou muito pra isso acontecer. Com isso, os anos se passaram e eles namoraram outras pessoas. Seguiram suas vidas, distantes um do outro. Apenas com a memória do que tinha passado. E jamais esqueceram um do outro também. Ele, inclusive, engravidou uma menina na cidade que ele estava morando. Mas, infelizmente, a criança nasceu doentinha e viveu apenas três dias e não resistiu. Os anos se passaram e ela, já com 21 anos e ele com 22, se encontraram de novo em uma festa de reunião de antigos alunos da escola que estudavam. E, adivinha só, foi como se tivesse passado apenas algumas horas que eles tinham se visto pela última vez. Porque logo despertou tudo de novo. Eles, depois de muito conversar, se entenderam e tiveram a primeira noite de amor. Minha irmã conta que, embora tivesse sido inesquecível, foi estranho e doeu bastante. Coisa que nunca tinha acontecido com outros rapazes. Mesmo ele tendo sido extremamente carinhoso com ela. Passou alguns dias e ele precisava voltar pra cidade dele. Então, ele a chamou em uma praça e disse que ia apenas resolver algumas coisas na cidade onde estava morando e que voltaria a morar pra cá, pra eles ficarem juntos. Porque ele a amava e não conseguia viver longe dela mais. Mas ele tinha emprego e uma namorada por lá. Então, ele precisaria voltar pra resolver tudo isso antes. Minha irmã estava solteira e sentiu também todo esse amor que ele sentiu. Mas alguma coisa dentro dela dizia que a da... Não ia dar certo. E, de fato, aconteceu, né? Não, né? Deu uma merda. Ele voltou, de fato. Alugou uma casa. Conseguiu trabalho em uma mercearia. Começou a fazer faculdade. Mas o que seriam flores voltou com os mesmos problemas de antes. Briga atrás de briga quase todos os dias. Pelos motivos mais absurdos. Nessa altura, a minha irmã estava morando com ele. Pra ajudar a dividir as contas da casa e do aluguel. Mas nem isso fez com que eles parassem de brigar. A única coisa que não acontecia era agressão física. Porque, de resto, todo tipo de briga existia ali. Por todos os motivos que você possa imaginar. Mas nenhum dos dois conseguia colocar um fim e ir embora. Foi aí, então, que uma amiga da minha irmã, que ela confidenciava tudo ali que estava vivendo com o namorado. Achou tudo isso muito estranho. E aconselhou ela a procurar um terreiro. Porque isso só podia ser coisa espiritual. Minha irmã foi, com muito medo, pois nunca havia entrado antes em um. Ela preferiu ir em uma consulta espiritual particular, pois em dia de gira não conseguiria conversar direito. Como ela tinha medo, ela foi com a amiga, que incentivou a ir. Mas a amiga não pôde entrar. Ficou esperando na parte de fora. Enquanto minha irmã conversava com a entidade. A entidade, então, disse tudo o que estava acontecendo com ela em detalhes. Sem que ela precisasse falar nada. E disse que ela estava passando por isso tudo como consequência de uma amarração amorosa que ela fez. Minha irmã ficou assustada e disse que aquela era a primeira vez que ela pisava em um terreiro. Que ela jamais tinha feito amarração nenhuma. E que, inclusive, era contra isso. A entidade, então, riu. E disse que ela tinha feito sim, mas em outra vida. Por isso não lembrava. Disse que ela já estava pagando por isso pela terceira vez. Isso mesmo, ela já tinha reencarnado duas vezes depois da amarração que fez. A entidade explicou que ela, em outra encarnação, doente de amor e tímida, não tinha coragem de chegar e declarar o seu amor. E ele sequer tinha notado ela. Então ela teria procurado um feiticeiro e feito um trabalho. O feiticeiro teria advertido que a magia era muito forte. Mas ela, mesmo assim, estava decidida e fez. Ela realmente chamou a atenção dele. Ele se apaixonou. E eles se casaram. Mas brigavam muito. Ela voltou para o feiticeiro e ele disse que ele prometeu o amor dele. Mas não prometeu que seria fácil a convivência entre os dois. E que a escolha foi dela. Ela, então, arrependida, voltou para casa e encontrou o marido embriagado. Eles tiveram uma briga e ele a agrediu. De tanto apanhar, ela não resistiu e faleceu. Reencarnaram em outra vida. Se reencontraram. E foi a mesma coisa. Briga atrás de briga. Até chegar a essa última encarnação. A entidade disse também que caso ela não fizesse nada. Se ela não tivesse procurado ajuda. Eles iriam se encontrar em várias outras vidas. Mas sempre iriam brigar. E as brigas seriam cada vez pior. Pois a magia feita foi muito pesada. E incluía, inclusive, o sangue dela. Coisa tensa mesmo. A entidade disse que aquele trabalho não era necessário. Pois se ela tivesse tido apenas a coragem de chegar nele. Eles teriam namorado. Sem trabalho nenhum. Pois eles estavam no caminho um do outro. Mas ela envolveu magia pesada nisso tudo. E mexeu com o que não devia. E esse ser vinha cobrando ela todos esses anos. Disse que era por isso que ela nunca tinha esquecido dele, nem ele dela. E que era só estar junto que o fogo acendia. Então ela perguntou se tinha como desfazer esse trabalho. E a entidade disse que tinha sim. Mas que não seria fácil. E que demoraria. Pois não seria um trabalho só. Seria no mínimo três. Ela aceitou. Comprou os materiais. E fizeram. Logo após o primeiro trabalho concluído. Ela já começou a sentir os efeitos. Tanto ele quanto ela ficaram doentes. Com febre alta. Pois o espiritual que envolvia eles era muito forte. E não queria sair. Mas ela estava decidida. E mesmo com todas as dificuldades. Fez os três trabalhos. Um por semana. No final daquele mês. As coisas começaram. A passar. Aos poucos. A entidade disse que seria realmente difícil. Ela desfazer. Porque o que foi mexido no passado. Faria de tudo para impedir que ela desfizesse. Mas para ela ser firme. E não desistir. E de fato ela não desistiu. No final daquele ano. Eles já não brigavam mais. E a paz finalmente aconteceu naquela casa. No dia 26 de dezembro. Ela sentiu uma dor muito forte. Correu para o hospital. E descobriu que estava grávida. Então eles sentaram para conversar. Para saber se continuariam juntos mesmo. Agora que o trabalho estava desfeito. Se conseguiriam seguir. E esquecer todas as brigas do passado. E eles resolveram tentar. Afinal agora teriam um filho. O combinado era que caso tivesse alguma briga. Que eles iriam conversar. E jamais levariam em consideração. Os desentendimentos do passado. Fariam um teste. E se não desse certo. Cada um ia seguir para um lado. Em resumo. Hoje eles estão casados há 20 anos. Nunca mais tiveram nenhuma briga pesada. E vivem como um casal normal. Eles tem hoje 3 filhos. 2 meninas. E o primogênito um menino. Essa história deixa como lição um alerta. Muito trabalho bobo. Que a gente faz pela internet. Pensando que é bobagem. Pode carregar uma coisa muito mais forte. E muitas vezes o espiritualista. Não fala dos riscos desse trabalho. Apenas fazem. Mas o karma disso pode levar várias vidas. Para ser descoberto e resolvido. Então. Tome muito cuidado com isso. A história deles teve um final feliz. Porque eles tinham caminhos. Mas infelizmente. Tipo o caminho deles estava realmente cruzado. Era para um ser do outro. Que ela foi meter o trabalho que nem precisava. Mas. Mas infelizmente. Nem todos terminam da mesma maneira. E as vezes podem terminar até em tragédias. Muito maiores. Então. Sempre procurem um lugar sério. De confiança. Para fazer qualquer tipo de trabalho. Evitem fazer trabalho por conta própria. Pela internet. E caso façam algum. Procurem saber com o que estão mexendo. E se realmente vale a pena. Hoje eu também sou espiritualista. E tento. Na medida do possível. Ajudar pessoas que também estão sofrendo. As consequências. De seus atos. Nessa. E em outras vidas. Obrigado por contar o meu relato. Beijos a todos. Um beijo para você. Muito obrigada. E eu diria até. Tome muito cuidado. Quando você vai fazer um trabalho. Em que. Mexa no livre-arbítrio. De outra pessoa. Sabe. Esse tipo de trabalho. Eu quero que ele olhe para mim. Se ele não está querendo olhar. Você vai lá forçar ele a olhar. Sabe. Esse tipo de coisa. Então. Tem que realmente. E a gente já viu vários. Trabalhos. Eu ia falar. A gente já viu vários trabalhos aqui. A gente já viu alguns relatos aqui. Onde. A pessoa. Que é procurada. O espiritualista. Como ela diz. Como ele diz. Ou até mesmo. A entidade. Que está naquela pessoa. Alerta. A pessoa. O. Ele vai falar. Ele fala. Tipo. Olha. Não faz isso. Isso não é legal. Isso não vai ajudar. Isso só vai trazer coisas. Sabe. Eles alertam. E a pessoa fala. Mas eu quero. Então. Mesmo assim. Você quer. Está avisado. Sabe. Alguma coisa do tipo. E aí. É com a pessoa. Não é. Mas a gente já teve vários. Vários exemplos aqui. De que. Vale a pena. Deixa o curso da vida. Deixa o que tiver que ser. Né. Tentar sempre. No máximo. Assim. Olhar para você. Falar. Se não deu agora. Às vezes não é para acontecer agora. Às vezes é para acontecer depois. Às vezes não é. Essa pessoa. Fica achando. Achando. O que é essa pessoa. Às vezes tem uma. Que você nem conhecer. Vai ser melhor ainda para você. Mas você não sabe ainda. Então. Vai seguindo o teu curso. Vai fazendo as coisas para você. Para o seu crescimento. Né. E aí uma hora acontece. Deixa gente. Não fica ali do lado. Né. Bom. Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê. No próximo relato. Fui. Tchau. Tchau.